Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar um pouco sobre o petróleo no Oriente Médio. Vamos começar. O objetivo da nossa aula, identificar e compreender as questões que envolvem o Oriente Médio, sua extração e a produção de petróleo na região. Bem, quando nós falamos de Oriente Médio, é interessante pensar que, além de já ser um lugar conflituoso por conta de questões religiosas, questões étnicas, culturais, também existe a questão do petróleo, que vem crescente na região desde o século XIX. Não basta todos os demais problemas que já haviam na região, eles encontraram muito petróleo por lá e desde o final do século XIX até a atualidade, vários conflitos já foram travados por conta disso. Começando lá, por que a economia do Oriente Médio é baseada na extração de petróleo e o que fazer diante do fim da utilização dessa fonte de energia? Bem, quando nós falamos dessa utilização de fonte de energia, desse uso do petróleo, na atualidade quase tudo é feito com petróleo. O petróleo é usado para geração de energia elétrica, o petróleo é feito para... é usado para confecção de plástico, aliás. O petróleo é usado para várias coisas do nosso cotidiano, mas essa exploração tem um tempo limite. A primeira situação é, petróleo é um recurso natural não renovável, ele não se renova na natureza e demorariam milhões de anos para voltar a ter petróleo no planeta Terra, caso nós explorássemos todo ele. Buscando já desde os anos 80, uma alternativa para reduzir o consumo do petróleo, uma vez que ele não é renovável, os países eles vêm buscando cada vez novas alternativas, como geração de energia renovável, no caso das hidrelétricas, ou ainda carros elétricos na atualidade. Obviamente ainda existem algumas situações que é muito difícil de substituir o petróleo, mas, por exemplo, nos plásticos é possível substituir por algumas fibras vegetais. Bem, a região concentra, no caso no Oriente Médio, a região concentra as maiores reservas petrolíferas do mundo e é a principal exportadora do produto. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, reúne estados responsáveis pela extração e refino do produto, exercendo grande influência sobre a oferta e o preço do petróleo no mercado internacional. Até a década de 1980, quem controlava o preço do barril do petróleo eram as grandes empresas, as grandes indústrias, que ficaram conhecidas como as Sete Irmãs. Ali, por volta do final dos anos 70 e o início dos 80, aliás, os chefes de Estado dos países que mais tinham petróleo fundem a OPEP com o objetivo de fazer esses países acabarem arrecadando alguma coisa com a exploração do petróleo. Uma das figuras era o Saddam Hussein, que acabou gerando, inclusive, duas guerras por conta do petróleo. A primeira, a Guerra do Golfo e a segunda, a Guerra do Iraque. Bem, nesse mapa, nós conseguimos ver aqui os maiores produtores, na verdade, não é produtores, eu acredito que o termo correto seria extratores de petróleo, porque o petróleo não é produzido, é algo que existe na natureza, mas os maiores extratores de petróleo seriam Venezuela, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Iraque. Atualmente, nós temos Angola também como uma grande produtora. Esses países que estão pintados de azul são considerados os membros da OPEP. Por exemplo, aqui na América inteira, o único país que faz parte da OPEP é a Venezuela, que, por sinal, é o país que mais tem petróleo de todo o nosso continente. Mas se a gente juntar todo o petróleo que existe na América, na Ásia, na Europa, na África, não chega perto do que se tem só nesse pedacinho aqui da Ásia, que é a região onde tem mais petróleo do mundo e de mais fácil acesso. A grande diferença do petróleo brasileiro para o petróleo do Oriente Médio é a facilidade para extrair esse material, uma vez que boa parte do petróleo brasileiro está debaixo de uma camada de mais de 5 quilômetros de sal, que é o pré-sal. Bem, existe alguma fiscalização na venda do petróleo? As alianças e as mudanças envolvendo os países do Oriente Médio são acompanhadas de perto pelas potências mundiais, uma vez que as alterações políticas nessa região podem ter reflexos globais. Então o mundo inteiro acompanha como funciona isso, mas ao mesmo tempo existe, infelizmente, muito petróleo que é contrabandeado e que acaba financiando até mesmo grupos terroristas, como o Estado Islâmico. A maior riqueza. A economia dos países do Oriente Médio está vinculada diretamente com a extração e o refino do petróleo. Como a região é constituída basicamente por desertos com climas adversos e impróprio para a agricultura, a maior riqueza que eles possuem é, sem dúvida, o petróleo. Nós olharmos aqui, o tipo de clima que vai acontecer na região dificulta muito a agricultura. É lógico, o Oriente Médio não é só deserto. Existem, obviamente, regiões com clima mediterrâneo, como ali nas proximidades de Israel e da Síria. Existem alguns lugares com clima temperado, como vai ser ali alguns pedaços da Turquia e até mesmo do Irã, mas, de modo geral, a grande maioria tem um clima árido ou semiárido, o que dificulta o cultivo de plantações. Sendo assim, o petróleo, que nessa região é muito fácil acesso, ele acaba sendo a principal mercadoria. Bem, quais são os países produtores, né? A concentração maior do recurso está no Golfo Pérsico e na Mesopotâmia, os quais juntos possuem cerca de 60% de todas as reservas do planeta. Dentre os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. O Catar é o país que vai sediar a próxima Copa do Mundo e muito disso está sendo feito com o dinheiro do petróleo. Eles conseguem fazer nuvens artificiais, eles têm produzido nuvens artificiais para tentar amenizar a situação do clima, que na região o clima é muito árido. Sobre o órgão regulamentador, a imensa reserva de petróleo existente no subcontinente, aliada a outros fatores de cadáter econômico e político, favoreceram a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em 1960, que é considerada um dos maiores cartéis do mundo. O problema é que eles controlam o valor do preço do barril do petróleo. Então, se eles vão vender o petróleo mais caro, o petróleo do mundo inteiro acaba subindo, por mais que o país produza petróleo, como é o caso do Brasil, com a Petrobras. Vamos para uma atividade. Diante das dificuldades em diversificar as atividades e da força econômica do petróleo, qual setor econômico tem alcançado destaque no Oriente Médio? Agora é com vocês. Tchau. 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 necessita do produto importado, uma vez que não é autossuficiente em tal recurso. Esse fato favorece a interferência das grandes nações no cenário geopolítico do Oriente Médio. Bem, não é novidade que desde o início da década de 1990, os Estados Unidos vêm buscando interferir nas políticas do Oriente Médio, do Centro Oriente também, buscando, como eu posso dizer, ocidentalizar esses países para que eles tenham acesso mais fácil ao petróleo. Não é à toa que teve a Primeira Guerra do Golfo e a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque, ela começou logo depois da Guerra do Afeganistão, que tinha uma justificativa real. No caso da Guerra do Iraque, a principal justificativa é que os Estados Unidos temiam o uso de armas químicas por parte do país, algo que não ficou comprovado no primeiro momento. E as tropas norte-americanas permaneceram por anos no país, sem sair completamente de lá até a atualidade. Onde está a série da OPEP? A OPEP está sediada na Europa, mais precisamente na Áustria, na cidade de Viena. E inserem nessa organização 11 países. Seis são do Oriente Médio. Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial. Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. Outros cinco completam a lista, que são Argélia, Líbia, Nigéria, Indonésia, Venezuela. Na verdade, nós temos Angola também fazendo parte dessa lista na atualidade, que foi um dos últimos países a se associar ao grupo. Israel como exceção. É bom destacar que a limitação econômica em relação ao petróleo pode impedir que os países se desenvolvam em outras atividades produtivas, como a industrial. Dessa forma, grande parte das nações do Oriente Médio não é considerada industrializada. Em contrapartida, Israel, como não tem muito petróleo, busca se industrializar. Lembrando que, além de tudo, Israel seria o país mais ocidentalizado ali naquela região, o mais industrializado, e tem uma grande questão, que é a religiosa. Enquanto a maior parte dos países da região são muçulmanos, Israel é um país de maioria judaica. Sobre a riqueza do petróleo. Desde o final do século XX, alguns dos maiores produtores de petróleo do Oriente Médio passaram a diversificar a economia de seus territórios, investindo volumosos recursos no desenvolvimento do setor de serviços, em especial o turismo de luxo, que é o que acontece lá em Dubai, onde as pessoas andam com carros importados, aqueles prédios gigantescos, ilhas artificiais, chuva artificial, grandes piscinas no centro da cidade, usando o dinheiro que veio do petróleo para tentar atrair outro tipo de mercado e movimentar a economia do país, no caso dos Emirados Árabes Unidos, de outra forma. Vamos conhecer então o turismo de luxo do petróleo. Essas ilhas artificiais que eu acabei de falar ficam em Dubai. No caso, isso é uma península artificial, mas ali também tem algumas ilhas artificiais. Dubai e Abu Dhabi, ambas localizadas nos Emirados Árabes Unidos, foram as primeiras cidades a chamar atenção pelos seus modernos conjuntos de edifícios. Posteriormente, Oman, Catar, Kuwait, Bahrein e Arábia Saudita buscaram seguir o mesmo modelo. Quando nós falamos isso, é interessante pensar no Catar, como eu já havia falado antes, que na próxima Copa do Mundo eles vão sediar e ao sediarem a Copa, eles estão criando uma grande infraestrutura no país usando o dinheiro que está vindo do petróleo. Com estádios, com cobertura, chuvas artificiais, eles estão conseguindo até mesmo controlar o microclima da região. E quando o petróleo acabar? O que deve ser levado em conta é o esgotamento de recursos minerais, em que o petróleo está inserido, pois assim quando as jazidas se findarem, as economias que dependem das atividades vão ingressar em um colapso econômico. É justamente por isso que países como os Emirados Árabes buscam novas alternativas. Algo que nós podemos já presenciar no nosso vizinho Venezuela, que tem a sua economia muito baseada no petróleo, mas por conta de atritos políticos, começa a sofrer sanções e eles não conseguem vender o petróleo deles com facilidade, gerando vários problemas maiores econômicos para a população. O Oriente Médio e os exportadores planejam um futuro sem petróleo. Diante da necessidade da mudança das matrizes energéticas, em função desse combustível não ser renovável e a sua queima provocar o aquecimento global, as nações calcadas na exportação petrolífera perceberam-se em uma encruzilhada. A BP, ou British Petroleum, seria o fim do petróleo, prevendo o fim dessas reservas até o ano de 2067, caso não fossem encontradas novas jazidas. A grande questão aqui é, petróleo é um recurso finito, não vai se renovar em tão pouco tempo, e a previsão é que se não forem encontradas novas jazidas, tudo o que tem na Terra acaba até 2067, o que é um intervalo muito curto de tempo. Não à toa, nos últimos anos, nós vemos algumas empresas buscando investir em novas tecnologias, principalmente quando nós falamos de carros elétricos. Mas ainda tem um problema quando nós falamos de carros elétricos. No caso dos Estados Unidos, os carros elétricos não usam petróleo diretamente, mas muitas vezes a eletricidade é gerada através da queima de carvão mineral ou até mesmo do próprio petróleo. Isso é um problema. Na atualidade, os carros mais modernos, eles conseguem render mais, eles têm uma rentabilidade maior, usando menos energia do que os primeiros carros elétricos. Então já compensa. Mas ainda assim existe um problema nessa situação. O ideal seria parar de usar petróleo e buscar fontes alternativas e de preferência que não gerassem grandes impactos ambientais. Vamos para mais uma atividade. Considerando a importância da utilização do petróleo como fonte de energia, assim como possibilidade de esgotamento desse recurso, escreva possíveis soluções para os países que enfrentarão esse desafio. E agora é com vocês. 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 Vamos ver como fica a possível resposta? Uma das principais alternativas para essa questão está na utilização das energias renováveis. Isso deve ser feito o mais rápido possível, pois as previsões do fim desse recurso energético estão cada vez mais próximas. Como nós já acabamos de falar, isso é bem problemático. Bem, nessa aula nós compreendemos sobre as questões envolvendo o petróleo e o Oriente Médio, bem como o Oriente Médio vem buscando algumas alternativas ao petróleo, como por exemplo o turismo. Eu espero que vocês tenham gostar, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!